Esse é o CD, DJ F.C. Holmes, volume 10, é show! Luciano Cedez, humoral de Teresina, Piauí Chegou o fim de semana, vou ligar o paredão Convida a menina pra quitar o raredão Chegou o fim de semana, vou ligar o paredão Convida a menina pra quitar o raredão E o CD, DJ F.C. Holmes, volume 10, é show! O que tem que agir? Tá falando, né? Tica, 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 vai, cando no chão Tica, 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 com a mão do paredão Tica, 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 vai, cando no chão Tica, 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 com a mão do paredão Pra dançar sem parar! Tem que ser com a sequência impactante do DJ F.C. Ruz, de Teresina, Piauí. Chegou o fim de semana, vou ligar o paredão, convido a menina pra quitar o rabetão. Chegou o fim de semana, vou ligar o paredão, convido a menina pra quitar o rabetão. Que ele já está na rádio, DJ F.C. Ruz, de Teresina, Piauí. Se é com o F.C. Ruz, a galera dança. Chegou o fim de semana, vou ligar o paredão, convido a menina pra quitar o rabetão. Chegou o fim de semana, vou ligar o paredão, convido a menina pra quitar o rabetão. Chegou o fim de semana, vou ligar o paredão. Chegou o fim de semana, vou ligar o paredão. Chegou o fim de semana, vou ligar o paredão. Riestolado nos paredões. Chegou o fim de semana, vou ligar o paredão. O DJ que agita Esse é o CD DJ FC Roles Volume 10 É show Auzi, cum vrești ce mă trătea când văd de mult Auzi, cum vrești ce nu văd de mult DJ FC Roles Citezi na' Piauine Inică mă-ncearcă, începe să urle Când noi suntem ca doi copaci fără pădure L-am pierdut iubirea din noi Și nu e nicio șansă să dăm timpul înapoi Inică mă-ncearcă, începe să urle Când noi suntem ca doi copaci fără pădure L-am pierdut iubirea din noi Și nu e nicio șansă să dăm timpul înapoi Nu mă uitam Când ai fi cu-a ta Dacă, dacă nu mă uitam Știu că m-am iubit cândva Nu mă uitam Când ai fi cu-a ta Dacă, dacă nu mă uitam Dacă nu m-am iubit cândva Luciano Cedez, o mural de Peresina Piaui Auz, cum vreauși ce mă trătea cândva de mult Auz, cum vreauși ce nu mă uitam Dacă nu m-am iubit cândva de mult Dacă nu mă uitam Când ai fi cu-a ta Dacă nu m-am iubit cândva de mult 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 Deixa fulê, deixa fulê, deixa fulê, ei, 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 xabu level, ei, ei, xabu level, ei, xabu level, ei, xabu level, ei, xabu level, ei, ei, deixe de caô, bonita, suena mas dar passe. A do Pij Fc, o Pij Fc, o Pij Fc, o Pij que naних ta baila. Esse é o passe, o mais passe que eu invitei Ah, não sei qual que hoje eu não sei Já tem neve, já tem neve Deixa a fome, deixa a fome, deixa a fome, deixa a fome Ei, 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 já tem neve Deixa a fome, deixa a fome, deixa a fome Luciano Cedês, um moral de Teresina Piauí DJ FCU, 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 de Teresina Piauí Aceita e feixe de cão, as hueças do cão stuck Para o P.J.F. sente que você se oma do P.J.F.ivia Não é muito? O'? finer não achou catálico Ou gente é um pássinho, é uma pássica, eu esqueci — ah, eu não sei também te comecei Chá E aí Já. 他們 é quenteirun because they don't wait deixá foleta, deixá folete... Pra dançar, sem parar Tem que ser com a sequência impactante Do DJ FC Ru De Teresina Piauí De Teresina Piauí De Teresina Piauí De Teresina Piauí Bota tudo na espirão 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 Sente só a pressão, que ele já está na área DJ FC Minhas, de Teresina Piauí Luciano Cedes, o moral de Teresina Piauí A Lulinha tá acelerada, quer fazer o vai e vem 15, 19, pode, 16, pode também 15, 19, pode, de 15, pode também 15, 19, pode, 16, pode também Juro na boca, a mão na puta, arrastou, ganhou um peixe Tá picando fogo, tá quente Tá picando fogo, tá quente Tá picando fogo, tá assim, tá quente Aquelas que vai ser calcinha As que toma uma galinha Tá muito louca Bota, bota, bota tudo nas piranha 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 Bota, 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 bota tudo nas piranha Bola, duplizado, naquilo baseado De repente me encostou ela do meu lado Blunt de passar, essência de meta Dá uns dois e, dá uns dois e seta Bola, duplizado, naquilo baseado De repente me encostou ela do meu lado Blunt de passar, essência de meta Dá uns dois e, dá uns dois e seta Dá uns dois e, dá uns dois e seta Essa é a sequência mais dançante do mundo No comando, no comando O DJ FC O estourado dos padrões Esse é o CD DJI FC É show O seu CD O moral de Terezinha E o mirim DJI FC Pra você ouvir as melhores Tem que ser O dia do céu O seu CD 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 Sentindo a qualidade Toda da sequência Beu O seu CD 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 DZF Filho Pra você ouvir as melhores Vem, vem, vem Não me faz o amor Contra Mar overwhelmed Tudo았 errada E se transcend compressed Xà N Horá 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 Xà N Horú Pra dançar, sem parar Tem que ser com a sequência impactante Do DJ, é que ser De Terezinha e Aui Pra você ouvir as melhores Tem que ser com a sequência Do DJ, é que ser De Terezinha e Aui Essa é a sequência mais dançante do mundo No comando No comando O DJ é piseiro É o estourado dos palhões Esse é o CD DJ IFC Homes Volou em 10 É show Cause we were just kids When we fell in love Not knowing what it was I will not give you up This time Darling, just kiss me slow Your heart is all I own And in your eyes Se é Com FC Roots A galera dança Luciano Cedes Humoral de Terezinha Piauí Essa é a sequência mais dançante do mundo No comando No comando O DJ é piseiro É o estourado dos palhões I found a woman Stronger than anyone I know She shares my dreams I hope that someday I'll share her home I found a love To carry more than just my secrets To carry love To carry children Of our own We are still kids But we're so in love Fighting against all odds I know we'll be alright This time Darling, just hold my hand Be my girl, be your man I've seen a few times DJ FC Roots A sequência top mix dos Paredões Dancing in the dark With you between my arms Barefoot on the grass Listening to our favorite song When I saw you in that dress Looking so beautiful All I don't deserve it Darling, you look perfect tonight Baby, I'm dancing in the dark With you between my arms Barefoot on the grass Listening to our favorite song I have faith in what I see Now I know I have met an angel In person She looks perfect I don't deserve it This is the CD DJ FC Roots Volume 10 It's show This is the CD DJ FC Roots O nome 10 É show Sente só a presença Que ele já está na hora DJ FC Roots De Teresina Pia Rua mehrillas O mal se tromba E Things Jon But And Bye Le C Tl C C Eu já falei que essa mina não bebeu, eu já falei que essa mina não vai durar Ela fica louca com o limão da profunda No baile ela faz para a loucura No baile ela faz para a loucura Ô maluca, vai jogar com a muda Vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar com a muda Vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar com a muda Aqui no balão de rua Ô maluca, vai jogar com a muda Vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar Vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar Vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar com a muda Tem que ser com a sequência impactante O DJ FC Russo De Teresina, Piauí Luciano C10, o mural de Teresina, Piauí Se é com F.C.U.S. a galera dança Se é com F.C.U.S. a galera dança Se é com F.C.U.S. a galera dança Se é com FCU, a galera dança Esse é o CD, DJ IFC Holmes, volume 10, é show Ela fez um movimento que deixou os mora louco, tá encaixando, tá encaixando Ela fez um movimento que deixou os mora louco, tá encaixando, tá encaixando Ela fez um movimento que deixou os mora louco, tá encaixando, tá encaixando Ela fez um movimento que deixou os mora louco, tá encaixando Eu tô apaixonado, mas aí me diria, essa palha é foda, ela tem que ser minha Fez um movimento que deixou o culpado louco, tá encaixando Ela sempre se enganchando, levanta e senta de novo Você tá encaixando, você tá encaixando, ela senta, encaixando, levanta e senta de novo Você tá encaixando, você tá encaixando, ela senta, encaixando, levanta e senta de novo Você tá encaixando, você tá encaixando, ela senta, encaixando, levanta e senta de novo Pra dançar, sem parar Eu tô apaixonado, mas é de mentirinha Essa mulher é fora, ela tem que ser minha Fez um movimento que deixou o culpado louco Culpado também Ela senta o engachando, levanta e senta de novo DJ é Nashville Sentida em cima que é ruim Você tá engaixando, ela senta, engaixando, levanta e senta de novo Você tá engaixando, você tá engaixando, ela senta, engaixando, levanta e senta de novo Você tá engaixando, ela senta, engaixando Acesse Luciano Cd no Youtube e curta os melhores reggae remix da atualidade Eu te falei que ela é louca, disparada, abaçando a brisa com o poder dessa que cata Essa melita tem um mistério, quando ela lhe pida o barulho fica sério Que carinho, senta aqui pra não parar de dançar, bota o corpo pra relaxar Chama essa bica, enche a cara, mexe não para Essa é a sequência mais ansiosa de todo No comando, no comando O DJ F.C. Restaura dos patrões Eu te falei que ela é louca, disparada, abaçando a brisa com o poder dessa que cata Essa melita tem um mistério, quando ela lhe pida o barulho fica sério Que carinho, senta aqui, a cara, pro parar de dançar, flota o corpo pra relaxar Chama essa bica, enche a cara, mexe não para Ei! A barulho que ela faz com a cabeça quebra Luciano Cedês, o Moral de Telecina, Piauí. DJ FZ, a sequência Top Mix dos Faredões. Esse é o CD, DJ FZ, volume 10, é show. Luciano Cedês, o Moral de Telecina, Piauí. Luciano Cedês, o Moral de Telecina, Piauí. No comando, o DJ FZ, o Estourado dos Faredões. Luciano Cedês, o Moral de Telecina, Piauí. 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 Luciano Cedês, o Moral de Telecina, Pudê. Luciano Cedês, o Moral de Telecina, Piauí. Eu sei que eu sou de amor, quando eu posso sentir a dor E você disse que eu sei que eu sou de amor E você disse que eu sou de amor, quando eu estou de forma certa Quando eu não me engano, você disse que eu sou de amor E eu acredito, eu acredito What'd you say to me, oh, to me? E vem F. Cerros! A sequência top! E vem F. Cerros! When I can feel a pain You say I'm strong When I think I'm weak You say I'm hell When I'm falling short And when I don't belong Oh, you say I'm yours And I believe Oh, I believe What you say to me I believe The only thing that matters now Is everything you think of me In you In you I find my worth In you I find My identity Oh, you say I'm in love When I can feel a pain You say I'm strong When I think I'm weak You say I'm weak You say I'm weak I'm falling short When I think I'm weak You say 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 I'm weak DJ FC Woods De Teresina Piauí Esse é o CD DJ FC Woods Promou em dance É cho Vai jogar, 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 vai Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh Sali sozinha, sali sozinha Sali sozinha, sali sozinha O que eu vou fazer enquanto na superféria de espiradinha Sali sozinha, sali sozinha Sali sozinha, sali sozinha Alô, vai te dar uma estrada Alô, DG Mais um hit que vai dominar o Brasil, hein Se é o F1, a galera do mar Sali sozinha, sali sozinha Sali sozinha, sali sozinha O que eu vou fazer enquanto na superféria de espiradinha Sali sozinha, sali sozinha Sali sozinha, sali sozinha Alô, vai te dar uma estrada Alô, DG Mais um hit que vai dominar o Brasil, hein Essa é a sequência mais dançante, então, no comando O DJ é vencedor O que você que vai dominar a superféria de espiradinha Tá aqui metendo pra brindar Quando eu quero perder E aqui na noite a bola tava mais Ele já está na área DJ FC Ruots De Teresina Piauí Vai desce, vai desce, desce Ela tá demais A mostro pra nós Conjuntina Calvin Klein Vai desce, vai desce, desce Ela tá demais A mostro pra nós Conjuntina Calvin Klein Pode escolher quem é que mata Sua vontade Pode escolher quem é que mata Sua vontade Quero de bigode infinim Porra de cabanhar Quero de bigode infinim Porra de cabanhar Tem black lança Elas para, joga Para, joga Para, joga Figa de quatro, fica de quatro Figa de quatro na frente da tapa Elas para, joga Para, joga E essa lá O que é a de crime A do que vai esplendendo Se é com FC Ruots A galera tá O que é o que vai é que mata A brincadeira O que é o que é que mata O que é o que é o que é que mata A vida de acidente Pega a visão de viagem acidente Pega a visão que o futebol e o futebol Pega a visão que hoje olha só o sarapão Pega a visão que o dia de barinjeira Não fica tumbadão O paredão tocando o roxo e chafumadão Eu tô too late to fly Isso é bailão do bom Caras na tempestade vai Tira no bucão, tão, tira no bucão Tira no bucão, tão, tira no bucão Tira no bucão, tão, tira no bucão E aí, F, C, Rô A sequência top mix dos paredões Tira no bucão, tão, tira no bucão 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 A vida de esse peito Pega a visão de BH e PSP Pega a visão de FOTAL e SCU Pega a visão que o G, O, I, S, R, I, S, R, U Pega a visão que o dia de barinjeira Fica tumbadão O paredão tocando o roxo e chafumadão Eu tô too late to fly Isso é bailão do bom Caras na tempestade Tira no bucão, tão, tira no bucão Tira no bucão, tão, tira no bucão Tira no bucão, tão, tira no bucão Sentindo a qualidade, senhora da segurança dele DJ, FC, Ruz, de Tiresina, Piauí Se quer, com FC, Ruz, de Tiresina, Piauí Pega a visão que o G, O, I, S, R, B, C, Ruz, de Tiresina, Piauí Sem parar Teste ser com a sequência impactante Tudo sei, F.C. Ruz De Teresina, Tiaui Acesse Luciano CDs no Youtube E curta as melhores músicas do reggae remix do momento Tenho uma atenção pra ela, mas ela não deu valor Culpa dessa amiga, mete fraca, que estético Pra ver julgar sua amiga, que a culpa é sua Tu que preferiu ficar, ri pena na rua Toba, 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 toba Eu tenho essa amiga, eu vou sarrar Sente só, eu não vou querer jogar Eu tenho essa amiga, eu vou sarrar Tinha amiga, eu vou sarrar Eu tenho essa amiga, eu vou sarrar E na mão, eu vou escutar Eu tenho essa amiga, eu vou sarrar Tinha amiga, eu vou sarrar Porque sua amiga, eu vou sarrar Tu vai querer jogar Porque sua amiga, eu vou sarrar Tinha amiga, eu vou sarrar Porque sua amiga, eu vou sarrar E na mão, eu vou escutar E para a mulher que o balão vai começar Tu não deu valor e agora vai se separar Porque sua amiga, eu vou sarrar E na mão, eu vou escutar E na mão, eu vou escutar Piauí Se é com FC Rous A galera dançando Essa é a sequência mais dançante No comando No comando O DJ FC Rous O estourado dos partões Luciano Cedês O Moral de Teresina Piauí DJ FC Rous De Teresina Piauí Chega o fim de semana Eu vou ligar meu paredão Convidar as meninas Pra quicar no rabetão Chega o fim de semana Eu vou ligar meu paredão Esse é o CD DJ FC Rous Volcou em 10 É show Se a atenção não vier No que eu vou falar Kika, kika, kika Bate com o morro no chão Kika, kika, kika Com a mão no paredão Kika, kika, kika Bate o bumbum no chão Kika, kika, kika Com a mão no paredão Kika, kika, kika Bate com o bumbum Kika, kika, kika Agora a mão no paredão Kika, kika, kika Bate com o bumbum no chão Kika, kika, kika Olha o estourinho, hein? DJ FC Rous A sequência top do Avalidão Se é com FC Woods, a galera dança DJ FC Woods, de Teres Vila Chega o fim de semana e vou ligar meu paredão Vou me dar as feridas pra cicar no rabetão Chega o fim de semana e vou ligar meu paredão Vou me dar as meninas pra cicar no rabetão Preste atenção, não venha no que eu vou dizer Preste atenção, não venha no que eu vou falar Kika, 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 bate com o bumbum no chão Kika, 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 com a mão no paredão Kika, 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 bate com o bumbum no chão Kika, 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 com a mão no paredão Kika, 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 bate com o bumbum Kika, 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 agora a mão no paredão Quica, 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 bate com o bumbum no chão Quica, 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 olha o chãozinho, hein? DJ, é, encerrou A sequência topics do Paredão Se é com FC Roots, a galera dança DJ FC Roots, a sequência top dos Paredões Não tô te ouvindo, me acompanhe Esse é o CD, DJ FC Roots, volume 10, é show Luciano Cedente, o mural de Terezina e Rui Pra dançar, sim, para! Tem que ser com a sequência impactante Do DJ FC Roots De Paredão e Rui Apaga tudo, caralhinha da gaiola Gosta de foco, apaga, apaga, apaga Tudo, caralhinha da gaiola Gosta de foco, apaga, apaga Gosta de foco, apaga, 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 apaga Essa é a sequência mais assantiosa No comando O DJ F Ferro Restaurado dos matões Flada, 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 flada Flada, 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 flada Apaga, apaga tudo, apaga Apaga tudo, canovinha da gaiola Gosta de focar, esposa Apaga, apaga tudo, canovinha da gaiola Gosta de focar, esposa Sem que eu venho pra montanha Ele já está na DJ FC Unites, de Teresina Ui. Esse é o CD. DJ FC Unites, de Teresina Piauí. Luciano Cedes, de Teresina Piauí. O DJ FC Unites, 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 de Teresina Piauí. Esse é o CD, DJ FC Roles, volume 10, é show. Luciano Cedez, com moral de Terezina, Pio I. Você está aqui, está curtindo a sequência mais pedra do momento, DJ FC Roles? DJ FC Roles, de Terezina, Pio I. DJ FC Roles, a sequência toque dos paredões. Você está curtindo a sequência mais pedra do momento, DJ FC Roles? DJ FC Roles, de Terezina, Pio I. DJ FC Roles, a sequência toque dos paredões. DJ FC Roles, de Terezina, Pio I. DJ FC Roles, a sequência toque dos paredões. DJ FC Roles, a sequência toque dos paredões. DJ FC Roles, a sequência toque dos paredões. E aí Pra dançar, sem parar Tem que ser com a sequência impactante do DJ FC Root De Teresina, Piauí Esse é o CD, DJ FC Root Volume 10, é show Que Califórnia go E found a light in me that I couldn't find So when I'm at your go, put up DJ FC Root A sequência pop mix dos Barreões When the sun goes down And the band won't play Eu sempre me lembro dessa forma Lovers in the night Though it's trying to ride We don't know how to run But damn, we try But all I really know You're where I wanna go You're bored of me Sente só que ele já está na área DJ F.C. Mouros de Telecina Piauí Every time we say good fun we rehearse When the sun goes down And the band won't bleed I'll always remember us this way Oh yeah! Luciano Cedez O Moral de Teresina Piauí Essa é a sequência mais dançante do mundo No comando, comando O que tem é dizer O estourado dos barulhos Every time we say good fun, baby, it hurts When the sun goes down When the sun goes down And the band won't bleed I'll always remember us this way Lovers in the night Lovers in the night Though it's trying to ride We don't know how to run But damn, we try But all I really know You don't know how to run You're bored of me That you will never die Pra dançar Sem parar Sem parar Tem que ser Com a sequência impactante Do DJ E o que tem é dizer Com a sequência mais dançante do mundo When the sun goes down And the band won't bleed I'll always remember us this way Oh, yeah! Esse é o CD DJ IFC Rose Volou em 10 É show É para a mulher que o bailão vai começar Esse é o CD DJ IFC Rose Volou em 10 É show Porque seu amigo eu vou sarrar Porque seu amigo eu vou sarrar Seu amigo eu vou sarrar Porque seu amigo eu vou sarrar Tu vai querer jogar Porque seu amigo eu vou sarrar Seu amigo eu vou sarrar Porque seu amigo eu vou sarrar E não vai todo mundo Sarrar Sarrar Luciano Cedês O mural de Terezina E o Willi Eu mato é só pra ela Mas ela não vai Pra dançar Sem parar O que seu amigo eu vou sarrar Seu amigo eu vou sarrar Seu amigo eu vou sarrar Porque seu amigo eu vou sarrar Tu vai querer jogar Porque seu amigo eu vou sarrar Seu amigo eu vou sarrar Porque seu amigo eu vou sarrar E não vai todo mundo Sarrar Porque seu amigo eu vou sarrar Seu amigo eu vou sarrar Porque seu amigo eu vou sarrar Tu vai querer jogar Porque seu amigo eu vou sarrar Seu amigo eu vou sarrar Porque seu amigo eu vou sarrar Agora vai se estrepar Porque seu amigo eu vou sarrar Porque seu amigo eu vou sarrar Tu vai querer jogar Porque seu amigo eu vou sarrar Porque seu amigo eu vou sarrar E não vai todo mundo jogar Porque seu amigo eu vou sarrar Porque seu amigo eu vou sarrar Essa é a semesta e uma é a mais dançante com do comando o Brasileirão Quer pra mandar muita120 você na estourar os patórios Pornar teu valor e agora vai te estrepá Porque sua amiga eu vou sarrar Pra dançar, sem parar Com a sequência impactante Do DJ F.C. Ruz De Terezina, Piauí 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 Pega a visão, que dia de golejeira fica atumadão No paredão, tampando e o roche, enche a fumbadão Eu tô te ouvindo, te vai, e cê vai lá no pão J.F.C.O. A sequência é top, mix, top, alemão Tira no botão, tira no botão, tira no botão 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 Luciano Cedes, o Moral de Teresina Piauí A vida de SP, pega a visão de BHP SP Segue a visão de São Paulo, ele já está na área E em geral essa história, tudo pra traga a visão Tira no botão, tira no botão Tira no botão, tira no botão No paredão, tampando e o roche, enche a fumbadão Eu tô te ouvindo, te vai, e cê vai lá no pão Pra nós não tem pressão e vai Tira no botão, tira no botão Tira no botão Tira no botão, 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 tira no botão Pra vida de SP, pega a visão de BHP SP Prega a visão, de foi pra BHP SP Prega a visão, de geole a saia e sarau Prega a visão, de dia de boa em geral fica tumadão O paredão tocando roxo e chá com bacão We're to unter all to fly Isso é banhão no po' Caras não tem que ser escuridão Chila no putão no Chila no putão Chila no putão no Chila no putão Chila no putão Essa é a sequência mais dançante do mundo No comando, no comando O DJ perde os erros Restourado dos patrões Esse é o CD DJ FC Rolos Volume 10 É show O Ciano C10 Tem moral de pesina E o Riri Pra dançar Sem parar Tem que ser com a sequência impactante Do DJ FC Rolos De Teresina Piauí Essa é a sequência mais dançante do mundo No comando No comando O DJ FC Rolos Restourado dos patrões Sente só a atenção que ele já está na área DJ FC Rolos De Teresina Piauí 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 It was like a world It was like a world It was kind of It was like music But I'm starting, starting feeling The song is so crazy We're like a symphony DJ FC Rolos DJ FC Rolos A sequência top mix dos paredões Piauí 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 Pra dançar Pra dançar Sem parar Tem que ser com a sequência impactante Do DJ FC Rolos De Teresina Piauí 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 Legenda por Sônia Ruberti